Nesta última edição do São Paulo Fashion Week, Pedro Lourenço, que é filho de Glória Coelho e Reinaldo Lourenço, ou seja, tem o DNA aí já na moda brasileira, fez o seu decílio maravilhoso de coleção outono-inverno. Ele com peças bem cortadas, bem acabadas, uma moda clássica e chique, com cara internacional, até porque essa coleção ele apresenta em Nova York na semana de moda. E ele veio com algumas estampas, as roupas dele, às vezes aparecem umas janelas, e aí nessas janelas você pode ver imagens e estampas das geleiras de Patagônia. Ou seja, são peças muito bonitas, muito sofisticadas, que vale a pena você conferir. E você confere com exclusividade o que foi o decílio de Pedro Lourenço, na última edição do São Paulo Fashion Week, aqui no programa Via da Moda. E você confere com exclusividade o que foi o decílio de Patagônia. E você confere com exclusividade o que foi o decílio de Patagônia. E você confere com exclusividade o que foi o decílio de Patagônia. E você confere com exclusividade o que foi o decílio de Patagônia. E você confere com exclusividade o que foi o decílio de Patagônia. E você confere com exclusividade o que foi o decílio de Patagônia. 우리�yn小air de Patagônia. E você confere com exclusividade o que foi o decílio de Patagônia. E você confere com exclusividade o que foi o decílio de Patagônia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL